Ontem Ontem te falei Que você é tudo que eu mais quero E o meu coração só tem lugar pra você Só você Essa mistura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você não tem rima A minha canção Você inspira os meus sonhos E eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz Sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo Vem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Ontem te falei Que você é tudo que eu mais quero E o meu coração só tem lugar pra você Só você Essa mistura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você não tem rima A minha canção Você inspira os meus sonhos Eu venço a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz Sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo Vem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim A CIDADE NO BRASIL